Tá na hora do gol, bateu, vai no Brasil, gol, 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 é do Brasil, o Brasil inteiro com você, partiu, bateu, é gol, é gol, gol, gol. Dunga na marcação, tomou, tomou na boa, aí enfiada pra Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho, vamos garoto, vamos garoto, vamos garoto, gol, 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 é do Brasil. Vamos lá, o segundo gol agora é bom, tá na hora certa, isso Dunga, capricha Jorginho, vamos que dá um gol, 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 vamos ver o baixinho, botou na frente, segura que eu quero ver, partiu o baixinho, lá vem Bebeto, bateu, é gol, é gol, é gol, gol. Na jogada lá em cima, eles são perigosos, Thomas Brolin, esse é habilidoso, já meteu alta, pra Kenneth Anderson, botou na frente, Tafarel e o gol. Muitos gols no jogo de Stanford, Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, o Romário partiu, bateu, gol, 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 gol. Com 28, serão 17 pro final, lá vem Brasil, cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você, vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto, gol, 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 gol. Já vai fazer a enfiada de bola, Aldair, dono da defesa, faz o corte, enfiou pra Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário, gol, gol. O Brasil vai tentando confirmar a sua vaga nas semifinais, pra enfrentar o vencedor, vai Bebeto, que ele não deu nada, vai Bebeto, vai Bebeto, que beleza, que beleza, que beleza, gol. O Ronaldo quer defender os hábitos, mas você se lembra o gol, vamos ver o jogado. O Bercampo é perigoso, é gol, tem bola na área do Brasil, olha o perigo, 35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, Gol, 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 gol. Vamos Brasil, vamos Brasil, vamos Jorginho. Olha o cruzamento, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol, 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 gol. É do Brasil!